NVIDIA GTX 1660 Super A GTX 1660 Super é a resposta da marca para quem busca desempenho sólido em jogos sem comprometer o orçamento. Essa placa de vídeo conquistou seu lugar como uma das melhores opções acessíveis no mercado, e o motivo é claro, ela oferece um desempenho notável em resolução 1080p sem quebrar o banco. Com 1.408 processadores de fluxo e clocks de núcleo base de 1.520 MHz e impulso de 1.785 MHz, a GTX 1660 Super é capaz de entregar uma jogabilidade incrivelmente suave em configurações gráficas no Ultra. Mesmo em resoluções mais altas, como o 1.440p, ela mantém uma performance sólida, proporcionando uma experiência de jogo bem imersiva. No entanto, vale notar que a GTX 1660 Super não é uma placa para os entusiastas de ray tracing. Ela não possui núcleos de ray tracing, o que significa que não suporta essa tecnologia gráfica avançada. Além disso, em termos de conectividade, ela tem as suas limitações, com apenas uma porta HDMI, uma porta DisplayPort e uma porta DVI, o que pode ser um obstáculo para quem procura rodar vários monitores. Mas apesar dessas desvantagens, a NVIDIA GTX 1660 Super se destaca como a melhor placa de vídeo barata para aqueles que não necessitam de recursos de ray tracing. Com um preço acessível e um desempenho excepcional em 1080 pixels, ela é uma escolha sólida para gamers que buscam qualidade sem gastar muito por isso. Música Legenda por Sônia Ruberti